Olá, boa tarde. Estamos aqui no Jimbar para apresentar um drink com a Vodka White 40 Purple. Meu nome é Paulo Roberto, sou moxologista da Vodka e a gente vem apresentar um drink caliente, porém um drink bem refrescante. Um Vodka Purple, pimenta e manga rosa. Uma coisa bem saboriosa, onde a gente pode ser degustado em praia, piscina e também à noite. Um Vodka Purple, pimenta e manga rosa.